E aí pessoal, esse é o canal de 3 minutos, hoje com vocês aí, a 5ª edição da coleção definitiva do Homem-Aranha, Feroz, então aqui ó, lacradinha, custou esse valor aqui R$ 39,90, coleção da Salvat, Feroz, que reúne a sensacional Spider-Man, 23 até a 27, vamos tirar o lacre da criança agora para vocês verem, então pessoal, dê uma editadinha no vídeo aí, para que o negócio ande mais rápido, porque senão a gente vai ficar aqui a semana toda só para tirar o lacre da revista, do livro, aí vocês podem ver que o material da linha da capa dura, ele tem aqui ó, acabamento acetinado localizado, ó, na capa é fusca, mas está muito acetinado localizado, sensacional, olha, mesmo padrão anterior da, mesmo acabamento anterior aí das outras edições, então aqui uma explicação rápida dos editores, aqui um pôster, vamos ver se tem algum extra aqui logo para dar logo um pouco bizu para vocês, é, tem ó, olha, a história do Homem do Aranha, do Lagarto, muito legal, olha aqui, interessante hein, retorno do Lagarto, olha, galeria, esboços sensacional, muito bacana, esboços da capa, do Medina, que é o desenhista, olha aí, a arte está bacana mesmo hein, olha isso aí, muito bacana, olha rapaz, realmente a arte do Medina está excelente nessa edição, e como sempre, mantendo padrão aí, olha, muito boa mesmo hein, então pessoal, essa aqui é a edição número 5, vocês podem ver aqui na lombada, da coleção definitiva Homem-Aranha, da Salvat, edição feroz, a saga feroz, então, capa dura, como sempre, papel de ótima qualidade, e desenhos sensacionais, então é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos, eu sou Alessandro, esse é o canal de 3 minutos, com vocês aí terminando, Homem-Aranha feroz, um abraço e até a próxima.